Quando coisas ruins acontecem conosco, nós buscamos dentro de nós mesmos os recursos para lidar com aquela situação. Isso é o que chamamos de resiliência, a nossa capacidade de construir e explorar um reservatório interno de forças que nos impedem de sucumbir diante das adversidades. Mas se nós vivenciarmos um número muito grande de eventos adversos, aquele reservatório de força e seca, e então nos sentimos desamparados, incapazes de lutar e de superar, o que é desesperador. Por isso, uma infância muito difícil destrói pouco a pouco nossa capacidade futura de superar adversidades, porque ela impossibilita que acumulemos a energia psíquica da autoafirmação. E nessa situação, nós podemos até seguir adiante com nossas vidas como adultos, mas nos tornamos incapazes de florescer. Sim, porque é lá na infância que o núcleo da nossa personalidade se desenvolve de forma saudável e experiências traumáticas podem comprometer esse desenvolvimento. Como resultado, a pessoa sente um vazio ou uma sensação de desamparo onde deveria existir esperança. Nem sempre somos capazes de identificar quando alguém carrega uma bagagem de sofrimentos, porque o sofrimento psicológico geralmente é passível de ser ocultado, ao contrário de uma perna quebrada, por exemplo. E em certos casos, a dor psíquica é escondida até mesmo das pessoas que mais se importam conosco. Sim, porque o adulto que tem uma criança machucada dentro de si, às vezes nem sabe porque se sente vazio e desamparado. Ele apenas percebe que não consegue viver a vida de uma forma positiva, como as outras pessoas, ou que não consegue realizar nada do que deseja. Tudo fica incompleto na vida dele, mas as razões para isso não são claras. O fato é que muitas pessoas que carregam traumas de infância não resolvidos são incapazes de simplesmente deitar-se no gramado e curtir a alegria de viver, porque elas não têm o sentimento de autoafirmação que deveria ter sido acumulado na infância. Da mesma forma, a inabilidade de concluir projetos, de realizar coisas, pode ser consequência de um medo profundamente enraizado de ser criticado por um adulto extremamente exigente, mesmo que ele nem esteja mais vivo. Só que esse medo é irracional e a pessoa nem se dá conta. Mas há casos em que a pessoa está plenamente consciente das consequências da infância que viveu. Ela sabe que seu senso de alto valor foi gravemente danificado pelas experiências negativas que sofreu e que elas também são responsáveis pelo profundo sentimento de auto dúvida que lhe acompanha. E essas feridas psíquicas muitas vezes resultam em adoecimento físico, porque todo o organismo sofre quando a mente está debilitada. Mas é possível superar e encontrar a felicidade, mesmo tendo atravessado uma infância muito difícil. Bom, nós nunca teremos uma segunda chance de viver outra vez os anos em que nossa personalidade começou a se desenvolver. Então, aquelas feridas deixadas por pais, amigos e até desconhecidos nunca poderão deixar de acontecer. ser. Outro fato é que nem sempre poderemos nos reconciliar com as pessoas que nos machucaram na infância, a não ser que elas tenham se modificado radicalmente em seus modos de ser e pensar sobre nós. E mesmo nesses casos, os velhos traumas podem impossibilitar a convivência, por mais que tenhamos perdoado. De toda forma, a cura é possível sim, embora a jornada da recuperação possa ser longa para algumas pessoas e possa até exigir a ajuda de um terapeuta. Então, aquele sentimento interno de bem-estar, aquele reservatório de autoconfiança pode ser construído na vida adulta sim, através da intimidade, que não tem nada a ver com sexo, mas com relações interpessoais genuínas, com pessoas que merecem nossa confiança, nossa consideração e nosso afeto. E para isso, precisamos aprender a superar a monstruosa dificuldade que temos de confiar nas outras pessoas novamente. Ou seja, ter sido uma criança que não recebeu amor, não necessariamente nos impede de receber e dar amor na vida adulta. Na verdade, quando construímos relações nas quais podemos ser amados e respeitados, sem julgamentos e sem imposição de condições, estamos dando uma nova oportunidade àquela criança que fomos no passado de superar suas próprias carências. Sim, porque nós sempre carregaremos dentro de nós a criança que fomos. E quando encontramos a oportunidade de viver a aceitação, a compreensão e o afeto, temos a possibilidade de curar não apenas o adulto, mas também aquele menino ou menina que nos acompanha.